A regularidade se apita de novo. Oscar, acho que era o VAR, hein, falando com ele. Lá da esquerda, Renato, autorizado, na bola, levantou, fechado, para o gol! Do Corinthians! O Timorinho vale o jogo! Babuena, o zagueiro, vai lá para conferir! Renato, autorizado, na esquerda, bate, fecha, agrada, Babuena! Zagueirão, completão, baldo! Sobe bem, divide com o zagueiro do Havaí, ganha no alto, desfia de cabeça, raspa e balança a rede do Havaí. Babuena, Babuena, camisa número 31, empata o jogo, gol do Timão! Tudo igual na ressacada, na marca de 32 minutos do segundo tempo. Do escanteio, Renato, Babuena na rede, sobrou para você, goleirão Vladimir, agora no placar da CBN. Do Corinthians, um, Havaí, também um, tudo igual, detalhe, Leonardo Naes. Enquanto a confusão rolava lá na área, o Renato Augusto estava concentrado, mãos na altura da cintura. Peraí, peraí, gol do Morumbi, Vinícius! E é gol do Flamengo aqui no Morumbi, Oscar Ulisses! Lázaro sai na frente!